Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré poio Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré poio Sacorre no rabo, jacaré, sacorre no rabo, jacaré, sou jacaré poio Sacorre no rabo, jacaré, sacorre no rabo, jacaré, sou jacaré poio Agora vamos com pé em pé Vamos cantar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré poio Não tem de dançar, só bater o pé enquanto canta, tá? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-ponho Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Sou jacaré-ponho Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Sou jacaré-ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-ponho Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Sou o jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré Sou o jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré-poiô Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacaré-poiô Sacode o rabo, jacaré Sacode o rabo, jacaré Sacode o rabo, jacaré Sacode o rabo, jacaré Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacarépoio Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacarépoio Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou jacarépoio Sacode o rabo, jacaré, sacode o rabo, jacaré, sou jacarépoio Música Ai, minha beleza, vamos dar um banho de salão da barba, ai meu Deus Ai, minha beleza, vamos dar um banho de salão da barba, ai meu Deus Uma minha outra é sua, outra vai ficar sozinha Ai, minha beleza, vamos dar um banho de salão da barba, ai meu Deus Ai, minha beleza, vamos dar um banho de salão da barba, ai meu Deus Ai, lá no céu Aplausos 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 Aplausos